O tema de hoje é sobre a vontade de Deus, deixa eu deixar um abraço aqui, eu estive em missão, fazia tempo né Cleo, porque nós não fazíamos o programa ao vivo, porque calhou de nesse final de ano, o padre ter férias, peregrinação, estava em missão também, fui para os Estados Unidos, um abraço a todo mundo que esteve comigo lá nos Estados Unidos, no evento Abraça Estados Unidos, muita gente boa eu encontrei, estive também domingo lá na paróquia São James em Newark, New Jersey, Nova Jersey, e encontrei muita gente boa lá, o padre Gelson, o padre Tiago, uma comunidade linda lá do grupo de oração, então um abraço a todos vocês, disse que na terça ia mandar um abraço, então está dado, tá bom? E olha, a passagem bíblica de hoje é muito especial, está em 1 João capítulo 2 versículo 17, 1 João capítulo 2 versículo 17, o tema é sobre a vontade de Deus, ora o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, mais uma vez, ora o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, olha o que a Bíblia está dizendo, o mundo passa com as suas concupiscências, com as suas honrarias, com as suas falsidades, com os seus prazeres, né? Nós estamos numa geração altamente viciada no prazer, no momentâneo, no fácil, as coisas desse mundo, por exemplo, se você olhar as coisas que eram moda 20 anos atrás, que eram legais, que eram tidas como descoladas, já não são mais moda hoje, né? Se você é escravo da modinha do momento, se você quer agradar o mundo e não a Deus por causa da modinha do momento, você fica sem Deus e sem a aceitação da modinha do momento, que nós vamos envelhecer, nós vamos passar, então a palavra está dizendo, o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus, quem obedece a Deus, quem descobre a vontade de Deus e nela permanece, permanecerá para sempre, não passará com as coisas fugídias desse mundo, passageiras, fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus é o porto seguro para nós, e meio a esse mundo tão complexo, né? Hoje eu dizia, nós perdemos uma pessoa querida aqui na Canção Nova, jovem, a gente não acredita quando a gente ouve, né? Que uma pessoa faleceu, mas é assim, a vida, gente, ela é muito passageira, as coisas são muito instáveis nesse mundo, o que era ontem não é mais hoje, mas a Bíblia está dizendo, quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre, quem faz a vontade de Deus não passa, sabe? Eu te encorajo, amado filho, amada filha, lute para fazer a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, se esmere, se esforce, para em tudo fazer a vontade de Deus, mas nem sempre, eu entendo que tem gente até que quer fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não entende, não consegue perceber, não sabe como fazer a vontade de Deus, né? E os mestres de espiritualidade, por exemplo, o santo Inácio de Loyola, que era o mestre do discernimento espiritual, sempre nos ajudou, né? E nos ajuda a entender, que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos do que? Que eu já disse, discernimento. discernir o que está à nossa frente, o que nós podemos escolher, discernir as coisas que chegam até nós, o que nos acontece, para em tudo escolher, decidir segundo a vontade de Deus. É óbvio, existe uma vontade geral de Deus, para mim, por exemplo, é ser padre, eu sou padre, existe uma vontade geral de Deus, para o Cleober, como esposo, como pai, como músico, profissional que ele é, mas, dentro da vontade geral de Deus, existe uma vontade específica, porque o Cleober, mesmo sendo pai e músico, eu mesmo sendo padre, eu posso me perder. Nas pequenas coisas, eu posso me desviar, eu posso me tornar um mundano, mesmo usando essa roupa aqui de padre, olha que bonita, a roupa do padre, né? O Clégima, que identifica que eu sou padre, eu estava vindo, por exemplo, da viagem internacional que eu estava, as pessoas olhavam no avião, me viam com a roupa de padre, eu gosto de viajar, já mostrando quem eu sou, eu sou padre, né? Nossa, tem um padre aqui, algumas pessoas que têm mais medo de avião, já olham e falam, padre, reza por mim, né? Mas, mesmo usando essa roupa de padre, eu posso viver como um pagão, eu posso viver contrariamente ao compromisso que eu fiz com Deus, eu posso não viver minha vocação, não viver o meu batismo, então, em cada coisa que eu faço, eu preciso aprender a discernir, eu preciso aprender a obedecer a Deus, eu preciso aprender a fazer a vontade de Deus, em cada coisa, e veja bem, Santo Inácio nos ensinava o discernimento, eu preciso discernir as vozes que falam dentro de mim, porque você já percebeu que existem vozes que falam dentro da gente? Nós precisamos discernir, isso é de Deus, isso é humano, é meu ou é do diabo, né? É uma tentação. Santo Inácio nos ensinava a fazer esse discernimento, para a gente perceber a vontade de Deus, para a gente descobrir o que Deus tem para nós, sabe? Quando eu faço esse discernimento e olho para mim com atenção, com oração, eu vou percebendo, gente, porque muitas vezes a tentação vem revestida de coisa boa, muitas vezes os seus desejos, eles não são a vontade de Deus, o que você quer não é a vontade de Deus, então você precisa aprender a fazer o discernimento espiritual, através da oração, através de um, conversando com uma pessoa mais experiente, uma pessoa que busca a santidade, um diretor espiritual, entender, por que eu tenho esse desejo? Você sabe que tem aquele livro antigo, fantástico, chamado A Imitação de Cristo, né? Que santificou gerações? A Imitação de Cristo, no livro 3, capítulo 15, dizia o seguinte, presta atenção, que em cada desejo que surgir, nós temos que fazer a seguinte oração, dizia A Imitação de Cristo, quero, quero que em tudo, aliás, Deus disse ali na Imitação de Cristo e o autor escreveu, quero que em tudo tu me fales da seguinte maneira, Senhor, se for da vossa vontade o que eu desejo que se realize, se não for, retire de mim o desejo de isso realizar. quantas lágrimas seriam evitadas se nós fizéssemos essa oração, antes de escolher as coisas, antes de começar um namoro, antes de comprar um carro ou não, você faz, pergunta para Deus antes de comprar aquele carro, se é da vontade dele? Você pergunta para Deus antes de mudar de casa, antes de mudar de país, antes de trocar de celular, antes de começar um curso, se é da vontade dele? A Imitação de Cristo está nos ensinando a rezar assim, Senhor, se for da tua vontade, que se realize, se não for, tira de mim o desejo, por quê? Prossegue a Imitação de Cristo, porque a vontade de Deus é sempre o melhor lugar no qual nós podemos estar. A vontade de Deus, cito novamente Romanos 12, versículo 1 e 2, é boa, perfeita e agradável. Sabe, a vontade de Deus não vai fazer mal nenhum a você e nem a mim, nunca tenha medo da vontade de Deus. Por exemplo, quando eu era jovenzinho e senti as primeiras vezes ali o chamado ao sacerdócio, eu tive medo no início, aí como é que vai ser isso? Eu vou ser padre, eu não vou ter uma família, eu não vou ter filhos, como jovenzinho é natural o jovem se questionar, óbvio, né? Imagina, eu senti acho que com 18 anos a primeira vez, eu não fui aquele jovenzinho que nasceu com o desejo de ser padre, que era criança que tinha o desejo de ser padre, ao contrário, né? E a vocação se manifestou por outros caminhos. Mas eu tive medo, e hoje olhando para trás eu vejo, gente, como eu sou feliz como sacerdote, como eu sou feliz realizando a minha vocação, sendo padre na Canção Nova, fazendo a vontade de Deus. Eu vivo coisas que eu nunca imaginei que eu viveria, porque eu obedeci a vontade de Deus, continuo lutando para obedecê-la, sabe? Então não tenha medo da vontade de Deus, tenha medo de não fazer a vontade de Deus. Porque se você não estiver na vontade de Deus, você está em risco de ser infeliz e de perder a sua salvação. Olha só, a imitação de Cristo ainda continua. Temos que pedir o que é da vontade de Deus, o que é útil para a nossa salvação e o que trará honra a Deus. Três perguntas aí que a gente tem que fazer, segundo a imitação de Cristo, quando a gente está para decidir uma coisa. A gente tem que perguntar para Deus, isso é da sua vontade, Senhor? Existem coisas que são evidentes que não são da vontade de Deus, por exemplo, não é da vontade de Deus que você mate alguém, não é da vontade de Deus que você traia a sua esposa, seu esposo, não é da vontade de Deus que você veja pornografia, não é da vontade de Deus que você adultere, não é da vontade de Deus que você levante falso testemunho, não é da vontade de Deus que você minta, ou seja, os mandamentos, os dez mandamentos, nada contrário a isso é da vontade de Deus. Então, o primeiro critério, é da vontade de Deus que eu faça isso? Deus não inspira desejos maus, Deus não tenta ninguém estar escrito na carta de São Tiago, mas depois eu tenho que perguntar, diz ali o autor da imitação de Cristo, isso é útil para a minha salvação? Porque veja bem, filho, filha, tem coisas que até a gente deseja. Talvez que você esteja desejando, mas que não vão te levar a perdição ao longo do caminho, vão perder a sua alma, e Deus não está interessado só com o seu prazer momentâneo, Ele está interessado com a sua salvação eterna. Tem pessoas que por causa de cinco minutinhos de prazer momentâneo, vão para o inferno, condenam a alma. Então você tem que se perguntar adiante de uma escolha, isso vai ser útil para a minha salvação. Por exemplo, talvez você conheceu uma pessoa, você está apaixonada por ele, apaixonado por ele, apaixonado por ela, mas Deus sabe que essa pessoa é muito mundana, e que lá na frente talvez ao invés de você levar ela para Deus, ela vai te levar para o mundo. Então talvez Deus feche essa porta e faz aquele relacionamento, não dá certo, e você se desespera, e você se entristece, briga com Deus. Mas Deus está querendo te mostrar que isso não seria bom para a sua salvação, você teria a pessoa, mas você perderia o céu. Então é útil para a minha salvação, o que eu quero viver, o que eu quero escolher, estar naquele curso, andar com essas pessoas, comprar tal coisa. Às vezes Deus nunca vai deixar coisas acontecerem na sua vida, porque não vai ser útil para a sua salvação. Eu vejo mesmo, hoje Deus permite acontecerem coisas na minha vida e no meu ministério, que se acontecessem no começo do meu ministério, talvez eu me perdesse, porque eu não tinha maturidade, eu não tinha estrutura. Talvez eu me orgulhasse, talvez eu não tivesse sabedoria, sabe? Então às vezes até Deus quer te dar algo. Algo maior do que o que você pode pensar e pedir, mas não é a hora, não é o momento. Antes de Deus te dar algo grande e bom, ele te prepara para isso. Antes de Deus te dar uma câmera dessa, olha, os meninos não estão segurando a câmera no ombro, mas se eles segurassem a câmera no ombro, quanto pesa uma câmera dessa, Fábio, será? Uns 5 quilos? 12 quilos uma câmera dessa. Então antes de Deus dar uma câmera dessa para esses meninos segurarem, estou usando a metáfora da câmera, ele vai permitir que o ombro dele seja fortalecido. Talvez ele vai ter que ajudar a descarregar um caminhão, estou usando a metáfora, né? Alguém vai pedir para ele, a esposa todo dia me ajuda com a roupa, leva o balde de roupa aqui para estender, tal, tal, para que o ombro dele esteja forte o bastante para suportar o peso da câmera, né? Então a metáfora é a seguinte, se Deus for te dar algo, ele vai te preparar, porque senão isso vai te perder ao invés de te salvar. Então, diz a imitação de Cristo, é útil para a minha salvação? Isso, isso é um critério de discernimento. Ter esse namoro, ganhar na loteria, tem gente que pede para ganhar na loteria, mas talvez você ganharia na loteria, você esqueceria de Deus, compraria o seu iate e fosse para o inferno. Então Deus não vai dar nada que não seja útil a nossa salvação. É útil para a minha salvação? Terceira pergunta, isso vai trazer honra a Deus? Ou é para o meu orgulho? Ou é para a minha vaidade? Ou é para eu ser honrado? Não. Eu tenho que escolher o que é da vontade de Deus, o que vai contribuir para a minha salvação e o que vai trazer honra para Deus, e não somente para mim. É os critérios, são os critérios, não é? Que a imitação de Cristo nos apresenta. Então, antes de qualquer coisa, trocar de carro, comprar um celular, mudar de cidade, mudar de país, começar a prestar um concurso, pergunte para Deus. E seja resignado, humilde, diante da poderosa e sábia vontade de Deus. Eu digo para você, quando você reza e pede, Deus manifesta a vontade dele. Quando você reza e pede, Deus mostra. Ele mostra porque Ele é fiel. Sabe? Então, veja bem. Como eu disse, tem coisas nas quais a vontade de Deus está evidente. Muito católico, meia boca aí, não conhece mais, por exemplo, os dez mandamentos. Mas é a vontade de Deus, primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. Se você vai numa falsa doutrina, buscar o poder aí num passe, e não coloca Deus em primeiro lugar, você está pecando contra o primeiro mandamento. Se você ama o dinheiro, ama o poder, ama a sua esposa mais do que a Deus, você está pecando contra o primeiro mandamento. Então, fazer a vontade de Deus é simplesmente obedecer os mandamentos. É simples. Não tomar seu santo nome em vão. Se você fica falando o nome de Deus em vão, você não está fazendo a vontade dele. Olha só. Guardar domingos e festas. Não ir na missa nos domingos, nos dias santos, é pecado mortal. É só isso, gente. É uma hora no domingo que Deus pede. Tem gente que por causa da preguiça de ir à missa, quer ficar só na chácara, nadando e enchendo a pança de cerveja, perde a salvação. Tem que obedecer a Deus. Sem obediência não tem salvação. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Aqui não está escrito honrar pai e mãe se ele for bom, se ele for legal, se ele for... Não. Honrar pai e mãe, ponto. Porque ele é o seu pai e a sua mãe. Honrando pai e mãe, você honra Deus. Não matar, de hipótese alguma, não matar um ser humano, não matar... E não matar a reputação do outro, com a calúnia, com o falso testemunho. Não pecar contra a castidade, viver a pureza, a castidade própria ao seu estado de vida. Não é porque você é casado que você pode viver de tudo. Viver o seu matrimônio, a sua intimidade, dentro daquilo que a igreja, que a Bíblia ensina. Com pureza, com castidade. Vivendo, claro, a união, a alegria da união conjugal, o prazer da união conjugal com a sua esposa, com o seu esposo. Mas dentro do que a igreja ensina. Não viver a impureza, a depravação, a adultéria, a pornografia, a masturbação. Viver a castidade. Não furtar. Está aqui a vontade de Deus, não é para roubar. Pegou e não devolveu, é roubo. Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas dos outros, não ser invejoso. Quantas vezes por causa de inveja a gente faz comentários ruins, a gente destrói a reputação dos outros, calunia. Porque a pessoa é o que eu quero ser, tem o que eu quero ter. Façamos a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. E é fazendo a vontade de Deus que a gente vai ser feliz. Porque como eu li no início, 1 João 2,17. O mundo passa com as suas fantasias, ilusões. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E os anjos são mensageiros dessa vontade. Por isso que a gente rezou, pedindo a presença deles aqui. A gente cantou, né? Vamos terminar esse bloco também cantando isso. Bem suave. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus.